Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai deixar morrer, não? Vai trabalhar, pô! Vai diretamente da roça Roça do Chico Olhei, andou Caraca! Fala que não tem pau, Chico Fala que não tem Bom dia, Chico Vem da onde, Chico? Da roça Da roça, aí, ó Agora eu vou buscar só as palhas pra enfeitar agora É, Chico tá aí, mas a fogueira tá aqui, ó Caraca, Chico Isso aí já é o segundo tempo, hein? Chico, tá lá Ah, aqui tem fio, não? Não, sei que não tem fio, mas não tem Não tem muita calorias Esquenta não O sol também? Sede aberta, hein? Sede aberta E o Chico garante Garante, Chico? Eu garanto, hein? Cadê? Trabalhar hoje, tem trabalho pra os integrantes Tem trabalho hoje Sete da manhã o Chico aí ralando, ó Fichei Quem tá vindo? Quem tá vindo? Uma moita andando Uma moita ambulante Olha a moita Olha a moita Tá limpando a rua aí hoje, hein? A garante, a garante Tá camuflado Triciclo camuflado, já viram? Ele caga, pô Eu não deixava ele assim no mercado O cheirinho do café Ei, mozinho, fica longe Por que você já tem? Faz isso não, meu bem Faz isso não Porque não tem fio, meu coração Faz isso não, vai Faz isso não, Benzinho Faz isso não Tu mora longe de casa Mas perto do coração Ele calou Mas eu não calo, não Porque ele é nordestino Mas não é lá no sertão Lá no sertão Tu tem Ibiri, mas não Tem a pontinha, madura E manda, irmã, gostão Manda, mãe, bola Ele não quer se calar Ele não é pernambucano Ele é do Ceará Fala, Patrício Eu quero te ouvir É, enquanto é bem pertinho A série é minha cara Fala você Fala, fala, fala Fala, Patrício Fala, Patrício Começou Começou a festa do Harry Potter Alô, galera do Harry Potter Vem, vem, olha o Túlio aí Bravo Tô preparando, ó Como é que fala assim, ó Vem, vem que eu garanto Vem, vem Vem que eu garanto Olha o Chicão aqui na festa do Harry Potter Aqui, ó Vem, Chicão Vem que vem Alô, família Família do Paulo aqui, ó Vem Vem, vem Olha a Rose aí Rose e Mery Olha a minha filhada Vem pra festa do Harry Potter Olha a galera O Neil tá aqui, ó Cris, olha a Luzia aí Luzia, larga esse copo Vai ficar Rose também Rose, tu comeu isso Ah, mulher brava Péssima Deixa a minha colega quieta Deixa a Rose quieta Deixa a minha filhada quieta Vem que eu garanto Ó Fala aí, fechamento Cadê o Serrinha, aquele set? Ué, eu não sei Tô andando se misturando com o Serrinha É isso que tá aí Né não, boi? Vem que vem Vem que vem aqui A festa do Harry Potter Aqui, ó Ó o nosso diretor de finanças aqui, ó Ó o Aragão A família Aragão, ó lá Ó o Rose Aragão e família Ó o Assis Paraíba aqui, ó Vem que vem Aqui, ó Nossos amigos aqui, ó Vem que vem Aqui é só família Novo integrante Novo integrante Vem que vem Vem que vem Aí, ó O Thiago aqui, ó Boladão Thiago O mais bonito Claro que me empresta Me ajuda Me ajuda, Frank Aí, ó Festinha Como é que tá aqui, ó Show de bola Vem que vem Vem que vem Aqui não tem tristeza Só alegria Milho no espeto Salsichão Caldo de galinha Canja E gente feliz, ó lá Pô, isso é mais importante Aqui, ó Graças a Deus A família Harry Potter É bem conceituada Aqui, ó Os irmãos que vêm Prestigiar nosso evento Aqui, ó Vem que vem Ó o Neio tá aí, ó Quem falou? Aqui, ó ele aí, ó Vem que vem Tem fogueira Tem milho Aqui, ó Ó nosso diretor De evento aqui, ó Esse que deu vida A fogueira Esse aqui, ó Esse deu vida A fogueira E esse prestigio aqui, ó Abrama bem gelada Aqui, ó Se quiser vir Servir uma brama Bem gelada Aqui em frente A sede do Harry Potter E é botafoguense Só pra achar falar isso Precisa falar mais alguma coisa? Nada Nada Olha o campeão aí Deixa pra lá Vem que vem Fechando o evento Fechando o evento aqui, ó Olha a família Harry Potter aqui Olha a dona do Triciclo A dona do Triciclo aqui, ó Só tem gente boa Não tem ninguém no SPC aqui Aqui todo mundo é correto Só gente bonita Só gente bonita Vamos fazer um time Dança de ginado Sem sair do lugar E que comece o passeio! Vamos ver! A grande roda! A grande roda! Todos girando para a direita! Viva São João! Agora todos girando para a esquerda! A grande roda! 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 A grande roda!